Fala galera que acompanha o Tentaculo Tube, está no ar, o meu, o seu, o nosso TNews, trazendo as principais notícias da semana, a gente notou que é melhor a gente trazer as principais notícias, principais mesmo, não vamos encher mais de linguiça os programas, a gente vai trazer a notícia rapidinho pra vocês, porque nem todo mundo tem tempo de ficar sentado vendo só um vídeo só de notícias, valeu galera, vamos lá, vamos que vamos, vamos começar pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, foram confirmados os diretores dos dois filmes de Vingadores, Guerras Infinitas, vocês provavelmente já sabiam, aliás, toda a internet acredito que já sabia, são os irmãos russos, o Joe e o Anthony Russo, que dirigiram o Capitão América 2 e agora vão dirigir o Capitão América 3, a Guerra Civil, eles irão dirigir a parte 1 e a parte 2 do Guerra dos Infinitas, a parte 1 vai estrear dia 3 de maio de 2018 e a parte 2, um ano depois, em 3 de maio de 2019, galera. Jennifer Lawrence anunciou sua despedida da franquia dos X-Men, em uma entrevista a MTV, a atriz vencedora do Oscar revelou que seu último filme interpretando a vilã mística será X-Men Apocalipse, e depois disso ela deixará a franquia. Ainda falando do próximo filme dos Mutantes, o Latino Review afirma que o filme poderá contar com Hulk Jackman como Wolverine, Halle Berry como tempestade mais velha e Jane Tatum como Gambit. Isso mesmo, já havia rumores sobre a presença do Wolverine e do Gambit. Mas a tempestade agora parece que é nova, né, essa notícia é totalmente nova. A tempestade irá aparecer na sua versão mais jovem, né, que vai ser interpretada pela Alexandra Schipp. E recentemente tivemos a confirmação de que a atriz novata Lana Condor interpretará a Jubileu no filme. A Jubileu, aquela dos anos 90, aquela que era tipo a Wolverine dos anos 90 da série animada, lembra? Geralmente o pessoal lembra, principalmente da minha idade, tipo, enfim. É que se o Meia Apocalipse estreia em 27 de maio de 2016, estamos ansiosos pra caralho pra esperar esse filme. Vamos lá, galera. Bruce Lee retornará aos cinemas. Caralho! Segundo Hollywood Reporter, o ator será criado usando efeitos especiais. E aparecerá ele mesmo no filme. Será tipo um holograma dele, sabe qual é? O filme que ele irá aparecer será o Grande Mestre 3, que é o terceiro filme da franquia do Ipman, aquele que foi um mestre de arte maciais do Bruce Lee. Eu me amarro no filme, o filme é lindo, entendeu? Tipo, é muito legal. Se você não viu, eu recomendo pra caramba. O falecido ator já apareceu como uma criança no filme, foi bem legal. Ele foi interpretado por um atorzinho jovem chinês. No segundo filme ele aparece, tipo, coçando ali aquela parada que o Bruce Lee tinha mania de fazer. E o próximo filme vai estrear da China, no segundo semestre de 2016. Eu tô aguardando, quero saber como é que ele vai aparecer. Eu espero que seja bem legal, porque o Bruce Lee é um mito, cara. Porra, ele é foda. Possíveis novos rumores estão surgindo para o elenco do universo cinematográfico da Marvel. O primeiro de todos, segundo o B10, o ator de 16 anos, Matthew Swarty, foi procurado pela Marvel e já fez testes para o papel do Homem-Aranha. Não significa que o ator será o Homem-Aranha, mesmo que ele tenha feito até mesmo o teste, não significa que ele será o Homem-Aranha com certeza. Apenas pode estar concorrendo ao papel. Eles ainda não sabem. Outra informação legal, que vem do Latino Review, que a Marvel já escolheu a atriz que irá ser a Cara Danvers. Errou! Carol Danvers, falei errado. A Capitã Marvel dos filmes. No entanto, segundo essas informações, a identidade da atriz está sendo mantida em sigilo total, pois a intenção da Marvel seria revelar a personagem no final de Vingadores 2, a era de útero. Cara, se isso for verdade, eu vou confirmar alguns rumores muito legais e eu espero realmente que a personagem apareça na trama. O Tyrese Gibson pode ser o novo Lanterna Verde. Essa semana, o ator Tyrese de Velozes e Furiosos postou uma montagem dele como um herói e a legenda embaixo assim, já vou, já fiz o juramento, vejo vocês em breve. Isso pode ser interpretado por nós, é claro que a gente adora especular, adora interpretar as paradas que os galas colocam, com uma confirmação de que ele conseguiu o papel. Ainda não é nada certo. Pouco depois dessa postagem que alimenta os rumores aí, é que ele, a postagem foi retirada da conta dele no Instagram e acabou levantando suspeitas sobre o caso. Muito legal essa ideia. O filme do Lanterna Verde só sai em 2020, mas o herói provavelmente vai aparecer antes no filme da Liga da Justiça. Saiu a primeira imagem oficial de Jesse Eisenberg como moleque escritor. Eu não fiz uma notícia bombástica, não sei porque, pô, achei maneiro, mas acho que não merecia tanto, não foi uma coisa tão bombástica assim. O personagem aparecerá em Batman vs Superman e possivelmente também no filme do Esquadrão Suicida, que os dois vão estrear em 2016. Na última sexta-feira foram finalmente revelados todos os personagens que estarão disponíveis no pacote Combat Pack, de Mortal Kombat X. Além do já então confirmado Jason, da franquia Sexta-feira 13, foram confirmados Tanya, personagem que apareceu pela primeira vez em Mortal Kombat 4, Tremor, personagem do spin-off de Mortal Kombat, Special Force e o Predador da franquia dos filmes do mesmo nome. Caralho, a gente sabe, né? O Predador do filme do Predador. Já havia rumores sobre a presença dele há algum tempo e agora, graças a Deus, foi confirmado. O Combat Pack estará disponível nas edições especiais do jogo. Mortal Kombat X sai no dia 14 de abril para PS4, Xbox One, PC, Android e iOS. As versões para PS3 e Xbox 360 foram adiadas sem data específica. Batman Ark Ocknight foi adiado mais uma vez. O game que seria lançado no dia 2 de junho agora sairá no dia 23 de junho. Isso aí. No Brasil ele chega no dia 25, dois dias depois da estreia lá fora. Essa informação veio direto da conta oficial da Rocksteady no Twitter Juntamente com a notícia, veio um trailer de 7 minutos do game Ficou muito foda, muito maneiro O trailer traz cenas do gameplay, ficou muito show, muito irado E o game sairá pra PS4, Xbox One e PC E eu vou colocar aqui na descrição pra vocês darem uma olhada lá embaixo O Hideo Kojima pode estar saindo da Konami O criador de Metal Gear, segundo o rumor, pode cortar relações com a empresa Após o lançamento de Metal Gear Solid V The Phantom Pan em setembro desse ano As informações são do site GameSpot Para reforçar ainda mais esse rumor, o fórum NeoGAF apontou o detalhe De que a página oficial de The Phantom Pan não apresenta mais a frase A Hideo Kojima Game E nem a logo da Kojima Productions O que pode ser um indício de que desenvolvedor pode estar mesmo se desvinculando da empresa O presidente da Nintendo, Satoru Iwata Desmentiu os rumores que diziam que a Nintendo e a Netflix Estariam trabalhando juntos em uma série The Legend of Zelda Infelizmente, galera, ele disse que não pode falar nada a respeito da utilização do conteúdo da Nintendo em televisão e filmes Mas afirmou que os rumores a respeito da série no Netflix estão totalmente incorretos Antes, né, eu anunciei antes dizendo que eles tinham dito que seria um Game of Thrones mais pra família e tal Uma parada bem legalzinha A volta de Arquivo X vai mesmo acontecer A Fox confirmou que trará a série de volta em formato de uma minissérie de 6 episódios A minissérie será estrelada novamente por Jillian Anderson e David Duchovny Não foram revelados detalhes da trama ou a data de estreia Saiu no Youtube um fã filme em formato de anime de Star Wars O nome do anime é Star Wars G.E.F. Fighter Que foi criado por Paul Johnson Segundo o próprio, essa animação levou cerca de 4 anos para ser finalizada O link vai estar na descrição Valeu galera, obrigado por acompanhar o Tentaculo Tube Estamos muito felizes com vocês Estamos empolgando cada vez mais a fazer novos vídeos pra vocês Se inscreve no nosso canal, acompanha aí os nossos vídeos A gente está muito feliz mesmo Valeu galera, um beijão e fui! Tchau Tchau